Você é a pessoa que ilumina todos os meus dias. No dia que eu te conheci, foi com o meu dono e ser a triste novamente. Você é minha alma gêmea, meu melhor amigo, um ser carinhoso, alegre e especial. E viver aquele curvilhão de sentimentos. E com todo o meu coração eu te digo que eu te amo. Te amarei pra ti. 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 te amarei pra ti.